Na partida em que o Burrão precisava vencer para manter vivas as chances de classificação, ou até mesmo entrar no G8, o Esporte Clube Taubaté perdeu por 3 a 2 jogando fora de casa e deu adeus novamente ao sonho do acesso. O Velo Clube começou bem. Eles não vieram com uma linda bola na trave de pé cheio? O Taubaté respondeu, Elias se livrou da marcação e passou por esquerdinha que tentou de fora da área. Aos 29 minutos, Romarinho recebeu e foi. De cobertura, o começo do fim para o Taubaté. O Burrão não entregava, vinha para cima, Eric Salles tentou, mas foi fácil para o goleiro Felipe pegar. Agora, para o outro goleiro Felipe, do time azul, os lances não foram fáceis, mas ele estava lá para salvar e salvou. No segundo tempo, o Burrão foi para cima, de Tadeu para Eric Salles que mandou para o gol, mas não rolou. Agora, não é porque um erra, que o outro tem que errar também, e aos 14 minutos do segundo tempo, a bola sobrou para o Tom, sozinho, deu para pensar o que fazer e fez o certo. 2 a 0, Velo Clube. Mas aí, uma reação. Aos 42 do segundo tempo, o esquerdinha manda para a área, o goleiro falha e Iago estava lá para aproveitar. 2 a 1. O Taubaté tinha que ganhar esse jogo. 5 minutos de acréscimo e o último suspiro veio. Esquerdinha lançou lá na área e João Salles cabeceou e deu. Empate do Burrão. Gool! Mas aí já estava nos 45 do segundo tempo. Dava tempo de mais alguma coisa? E deu. 48 minutos, bola lançada na área e num lance de sorte, Léo Turbo cabeceia para dentro do gol. 3 a 2 para o Velo Clube, acabando de vez com as chances do Taubaté. Do Velo Clube! Infelizmente, o objetivo que era a classificação, nós não conquistamos. Nós escapamos lá de trás, que era o primeiro problema a ser resolvido pela nossa situação quando eu cheguei, mas infelizmente deixamos alguns pontos pelo caminho e no final isso fez o gol para que a gente não tivesse mais a chance de classificação. E quem fez o gol que tirou o empate do Taubaté? Léo Turbo, Antônio Carmo, que é da base do Burrão, subiu com o Mantiqueira, subiu com o Velo e agora aí fez esse gol. Quase subiu com o São José em 2022. Quase. Já está bem lá no Velo, foi para lá o ano passado, retrasado, já está bem. Já estou até como goleiro no Mantiqueira, Antônio Carmo. Como setravantes. Sim. Ajudou o Velo a subir o ano passado com boas atuações. O Velo foi o campeão da 3 na final com o São Bernardo. Bom, Andressa, ontem empate e derrota era a mesma coisa, nada resolveria. Os jogos às 3 da tarde ajudaram, só tinha a portuguesa que havia vencido. Os demais resultados que a gente comentou ontem aconteceram. Então, havendo uma vitória do Taubaté, poderia ter alguma coisa. Andressa, o time empaca, fica aí com míseros 14 pontos no campeonato. A campanha, Andressa, é fraquíssima. A campanha do time, você pode ver e tem algumas desculpas, atenuantes, sem dúvida alguma, de ter jogado melhor, ter perdido, problemas de lesão, problemas de Covid. Mas isso todo time tem. Então, não é desculpa que possa ser encaixada só para o Taubaté por conta da má campanha. Campanha fraca, campanha ruim, não ganhou nenhum jogo em casa. Agora, tanto faz ganhar do Sertãozinho sábado ou não. O Sertãozinho, inclusive, já está rebaixado para a Série A3 do ano que vem. Aquela vitória que não vai valer nada. E ontem, o time não conseguiu. Agora é para terminar um pouco melhor, é só para fechar com uma chavinha boa ali. Mas não vai trazer alento nenhum. Aí, Andressa, fica assim, é aquele negócio, o campeonato, quando o time estava sendo montado para começar o campeonato, você tem uma boa expectativa com os jogadores que foram contratados. Aí não dá certo. O goleiro não deu certo, o Fábio acabou sendo substituído. O zagueiro, o Oliveira, que veio para ser o xerifão, se machuca. O outro também, o Tadeu não fez os gols que se esperava, o Marcelinho teve problema de Covid, o Esquerdinha também não rendeu só no final. Aí os principais jogadores, que seria o esteio do time ali, não renderam. Aí o que a diretoria vai falar? Pô, eu contratei bons jogadores. Acabou ficando meio que na mão dos garotos da base que fizeram bem. Os garotos, o goleiro, o atacante, o lateral, o João Salles, todos os garotados da base. Que acaba entrando, e tem que aproveitar a oportunidade. Chegou o momento, botou a camisa para jogar ali. Não importa o momento do time, tem que jogar e tem que fazer o que pode fazer de melhor. Terminou. Vamos ver o que vai ser o Taubaté para esse ano. Se vai pensar em jogar a Cova Paulista ou não, acredito que não. E é mais um ano perdido, né?